Fala, fala galerinha, esse é o seu canal História na Telinha, eu sou o professor Valdemir e se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca essa chance, se inscreva e fique por dentro de conteúdo toda vez que for postar um vídeo aqui, compartilhe este vídeo, comente e curta se gostar, tá certo? Vem comigo que a gente vai aprender hoje sobre os povos e culturas banhadas nas terras banhadas pelo Mediterrâneo. Então nós vamos falar hoje da desintegração do Império Romano, do seu fim, como isso aconteceu e que povos estão envolvidos, inclusive povos que vão com a queda do Império Romano ganhar notoriedade e muita importância por estarem ali no centro, naquele centro geográfico do mar Mediterrâneo. Então vamos lá começar a nossa aula. Povos e culturas nas terras banhadas pelo Mediterrâneo. Os contatos entre romanos e germanos foram demorados e frequentes. Os contatos entre esses povos incluíram interação, ou seja, eles interagiam entre si, adaptação e também preconceito e ou exclusão. Um exemplo de interação foi o caso de Estilicão, um germano que chegou ao posto de general no exército romano. Além disso, a filha de Estilicão casou-se com o imperador romano Honório, que viveu entre 395 a 423. Então, como vocês podem ver aqui, nós já temos um homem considerado, de um povo considerado bárbaro pelos romanos, que chegou ao mais alto posto do exército romano e sua filha casou-se com um imperador romano no século IV para o século V. Mas a relação entre germanos e romanos também foi marcada por preconceito e ou exclusão. Os romanos chamavam os germanos de bárbaros porque falavam a língua diferente da sua, que era o latim, e também esses desconheciam seus modos e costumes. Isso ocorria porque os romanos se consideravam civilizados e, por oposição, viam os germanos como selvagens, incultos, seres inferiores a eles. Então, havia uma relação aí de muita superioridade por parte dos romanos. Os romanos se achavam superiores a todos os demais povos. E isso não era diferente com a desagregação do império romano. Todo império tem o seu início, ele tem o seu auge e ele tem o seu fim. Aconteceu isso com os principais impérios que nós já estudamos, inclusive. Aconteceu com os impérios da Mesopotâmia, o Império Acádio, o Império Babilônico I, o Império Assírio, o Império Babilônico II, o Caldeu. Aconteceu também com o Império Egípcio. Aconteceu com o Império Medo-Persa. Aconteceu com o Império Macedônico ou Grego. E também não ia ser diferente com o Império Romano. A partir do século III, ou seja, dos anos 200, no entanto, uma crise prolongada, motivada por fatores internos e externos à Roma, desorganizou o Império Romano e contribuiu para essa decisão. Internamente, a raiz da crise está nos gastos crescentes do Império Romano para conservar províncias, pagar funcionários e manter soldados em toda a sua extensa fronteira. Então, o Império Romano, ele abrangia tudo isso aqui nessa área em vermelho, certo? Nessa área aqui na cor avermelhada. Para manter todo esse Império, era necessário ter funcionários. Era necessário ter soldados nas fronteiras. Era necessário ter funcionários de confiança em cada província, cada lugar. E isso custava muito dinheiro. E também era... Tudo isso tem um custo muito grande. E está aí o início da crise do Império Romano, tá certo? Esse é um dos fatores internos. E por que guardar as fronteiras? Porque havia povos querendo invadir. Nós vamos falar deles já já. Para cobrir esses gastos, os imperadores romanos aumentavam os impostos sobre a população e desvalorizavam a moeda. De que forma eles desvalorizavam a moeda? Que a gente sabe que os governos, quando tem algum gasto crescente, geralmente eles não cortam gastos. Eles, pelo contrário, aumentam os impostos, pois é a única fonte de onde eles tiram para pagar os seus gastos. E aqui você tem um relevo romano que mostra a cobrança de impostos. Como na época não havia dinheiro em papel, como hoje as cédulas, diminuía-se a quantidade de cada moeda. É assim que a moeda foi desvalorizada. Assim, o romano economizava metal, mas o dinheiro de cada pessoa passava a valer menos. Os preços subiam e não se encontrava mais trabalho nas cidades. Com isso, seus habitantes passaram a ter dificuldades para sobreviver. Então, aqui nós já temos os fatores internos da crise econômica romana. Vejam só esse texto. Em 300 d.C., um oficial romano de nome Dionísio, ao saber que o imperador ia desvalorizar a moeda, ou seja, diminuir a quantidade de metal para fabricá-la, escreveu para o funcionário seu de nome Apio. Leia o trecho de sua carta com atenção. De Dionísio para Apio, saudações. A fortuna de nossos mestres deu ordens para que as moedas italianas sejam desvalorizadas. Gaste, portanto, todo o dinheiro italiano que você tem e compre para mim todos os produtos a qualquer preço. Mas, lhe aviso que, se tentar me enganar, eu não o deixarei fugir. Rezo para que você tenha saúde, meu irmão. Então, esse é um papiro que foi encontrado. É um papiro que é dos anos 300, certo? E ele tem um número de 607. E está no livro, foi citado pelo livro Roma e seu Império, de Carlos Ribeiro Machado. O processo de ruralização. A palavra ruralização vem de rural, campo. Então, nós vamos ver aqui um fenômeno bem interessante. Geralmente, nós vemos as pessoas do campo, certo? Saindo de lá para viverem nas cidades. No processo chamado êxodo rural. Ou seja, um fenômeno de urbanização. Urbanização vem de urbano, que é cidade. Então, é a população mudando do campo para a cidade. Aqui vai ser o inverso. As pessoas vão mudar da cidade para o campo. E por que isso aconteceu? Vamos entender? Além disso, ocorreu também um aumento da insegurança nas cidades romanas. Devido à pressão, ou, leia-se, invasão dos germanos nas fronteiras do Império. Os germanos estavam, como vários povos, não só eles, interessados em avançar sobre as terras de domínio romanos. Então, eles também pressionaram para invadir o território romano. Empobrecidos pela crise econômica e com medo dos germanos, muitos moradores de cidades se mudaram para o campo em busca de abrigo e trabalho. As cidades se esvaziaram e a Europa viveu um processo de ruralização. Ou seja, a população se tornou mais do campo, do meio rural. Como no campo as terras cultiváveis estavam nas mãos dos grandes proprietários, os pobres que para lá foram, passaram a trabalhar para eles na condição de colonos. O colono era um trabalhador que cultivava um pedaço de terra do proprietário. E, em troca, entregava a ele uma parte da colheita como pagamento pelo uso da terra. A essa relação de trabalho dá-se o nome de colonato. Então, aconteceu assim. As pessoas com medo da violência dos germanos invadindo o Império Romano, também pobres e sem emprego. Então, elas estavam sem emprego, sem trabalho, estavam com medo. Não havia segurança. Elas foram para o campo em busca de segurança e trabalho para sobreviver. Quando chegaram lá, elas se submeteram a trabalhar como colonos, trabalhadores rurais. Viviam na terra de um latifundiário, ou seja, de um grande proprietário de terras. E a relação se dava da seguinte maneira. O colono dava a sua força. Ele podia usufruir do que produzisse, mas, em troca, dava parte do que produzia ao dono da terra. Essa é a relação com o sistema de colonato. Nós temos aí um mosaico de Dominus Julius, ou seja, do Senhor Julius, do final do século IV, dos anos 300, retratando a propriedade de um grande senhor da região de Cartago, no norte da África. Além de colonos, os grandes proprietários continuaram usando também mão de obra escrava nas suas lavouras. Então, aqui, a propriedade onde vivia o dono da terra, o latifundiário, e seus trabalhadores. Aqui é ele. Você pode ver a sua família se destacando, aqui a mulher, e os seus trabalhadores. Então, além dos trabalhadores livres, ainda havia os escravos, que eram trazidos de regiões dominadas quando o Império Romano chegou ao seu ápice. Em busca de soluções para a crise A crise econômica enfraqueceu o governo imperial, que, por vezes, ficava sem pagar seus soldados ou atrasava seus salários. Aproveitando-se dessa situação, generais ambiciosos, nascidos nas províncias romanas, marchavam sobre Roma com seus soldados e tomavam o poder à força. Nesse tempo, o assassinato de imperadores tornou-se um fato comum e a anarquia militar tomou conta do Império. A anarquia militar, pessoal, aqui, nesse caso, é uma, vamos dizer, uma bagunça. Ok? Chegou uma hora que ninguém sabia quem estava no controle. Então, a falta de ordem no comando. A anarquia militar seria isso, uma falta de ordem de quem estava no comando. Alguns imperadores, no entanto, buscaram soluções para a crise. Um deles, de nome Deocleciano, criou, em 285, a tetrarquia. Deocleciano, esse moço aí. O que a arquia vem de tetra, sempre que é quatro, arques, que é poder, governo, governo de quatro pessoas. Monarquia, governo de um, tá? De arquia, como era o caso lá de... De Esparta, você tinha dois reis. E a tetrarquia eram quatro imperadores. Um modelo de governo de quatro imperadores, cada um responsável por uma grande região do Império Romano. Essa reforma sortiu efeito, mas assim que Deocleciano deixou o poder, por motivo de doença, os generais do exército voltaram a disputar o cargo de imperador. Outro imperador que buscou soluções para a crise foi Constantino. Além de combater os germanos com eficiência, por motivo de segurança, ele mudou a capital do Império para Bizâncio, cidade que, em sua homenagem, passou a se chamar Constantinopla. Constantino, esse imperador aqui. Então, Constantino aqui, ele faz uma coisa interessante. Ele... Vendo que Roma estava como poder ameaçado de cair, ele vai mudar a capital do Império, antes de dividir em Império II, mais tarde, não ele quem faz isso. E vai mudar essa capital para Bizâncio, que era outra importante cidade do Império Romano na época. Bizâncio, hoje, é Istambul, capital da Turquia, certo? E Bizâncio, em homenagem ao Constantino, passa a se chamar Constantinopla. Também é nessa época aí que Constantino vai se tornar cristão católico. Ele diz que tem uma visão... Ele falou que tem uma visão de uma grande cruz vermelha no céu e uma voz que dizia com este símbolo tu vencerás. E ele entendeu que aquela voz era o Deus cristão, religião a qual era o Permanos. E aí ele se converteu ao cristianismo. E aí que nós vamos ver a organização, a institucionalização da comunidade católica que vive em Roma, se tornando o centro do cristianismo por meio da organização definitiva da Igreja Católica Apostólica Romana. Outra tentativa de solucionar a crise e facilitar a administração foi feita por Teodosio. Em 395, ele dividiu o Império Romano em duas partes. O Império Romano do Ocidente, com o capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com o capital em Constantinopla. Teodosio é esse moço que está aí na foto do cantinho. Então, o que é que ele fez? O Império Romano era enorme, como vocês podem ver. Ele, então, dividiu o Império em dois. Certo? Constantino tinha transferido a capital de Roma para Bizâncio, que mudou para Constantinopla o nome. O que é que Dionísio faz? Isso na Ándia é muito grande, isso não resolveu a situação, vamos dividir em duas. Roma fica sendo a capital do Império Romano do Ocidente, o Império Romano do Lado Oeste, e Constantinopla fica sendo a capital do Império Romano do Oriente, o Império Romano do Leste. Certo? Essa foi a solução por Dionísio, para que eles conseguissem dominar, houvessem duas capitais, e, assim, não tivessem tantas terras para uma só capital administrar. Teodósio. Dionísio, não. Teodósio. A ascensão do cristianismo. É aqui que nós vamos ver como é que a Igreja Católica chega à sua organização como instituição católica e como é que ela ganha poder. Mas, antes, teve um passo a passo. Vamos entender. A partir do século III, século III, que é os anos 200, como vimos, Romano entrou em uma crise prolongada. Para muitos Romanos empobrecidos, em consequência da crise, a religião oficial, ou seja, a adoração ao Imperador, já não trazia conforto espiritual nem esperança de dias melhores. Então, passaram a buscar remédios para suas aflições em outra religião. Foi justamente nessa época que o cristianismo se expandiu e se consolidou. Para isso, contribuíram os ensinamentos de Jesus. Pois, cristianismo vem da palavra Cristo. Cristo, que era um título de Jesus. Jesus Cristo. Jesus, o enviado, o Messias, o enviado de Deus. Então, cristianismo vem de Cristo. Segundo o Novo Testamento, Jesus, filho de Maria e José, nasceu em Belém, um lugarejo próximo a Jerusalém, na Judéia, que na época era uma província do Império Romano, sob o governo de Otávio Augusto, como nós vimos, o primeiro Imperador Romano. Aos 30 anos, dizendo ser o Messias esperado, ou seja, o enviado de Deus, Jesus, o enviado de Deus para salvar o povo de Israel, o rei dos judeus, Jesus começou a percorrer as aldeias e cidades da Judéia, pregando o amor ao próximo, a humildade, a igualdade entre as pessoas e prometendo aos justos o paraíso. Com isso, conseguiu um grande número de seguidores entre os judeus pobres. E aqui você tem uma cena retratada nos Evangelhos, que é a ressurreição do filho da viúva de Sarepta, um dos milagres que teria sido feito por Jesus, relatados no Evangelho. Em suas pregações, Jesus propõe a adoração a um só Deus, único e universal, opondo-se com isso à crença aos vários deuses romanos. Enquanto os romanos acreditavam em vários deuses, Jesus era judeu, estava pregando entre os judeus, ele pregava a adoração a um só Deus. Também afirmava ser o Messias, o enviado de Deus, que traria a felicidade eterna a quem merecesse. e se opunha à violência e prometia a vida eterna. Então, eram ensinamentos reconfortantes no mundo caótico, no mundo opressor, no mundo sem a liberdade real. Essas eram lições, esses eram pontos de fé que Jesus trouxe e que atraiu cada vez mais seguidores. Por isso, e pela acusação de se dizer rei dos judeus e de pregar contra as autoridades, Jesus foi condenado à morte na cruz pelos romanos. Após a morte de Jesus, os apóstolos, com destaque para Paulo e Pedro, nesse caso é Pedro e Paulo, passaram a transmitir seus ensinamentos aos povos do império, já que a proposta cristã era ser de uma religião universal, ou seja, que estivesse em toda parte, não só entre os judeus. Lembrando que a morte na cruz era dada aos piores bandidos do império romano, aos piores criminosos. Com a promessa de um mundo melhor, animado pelas pregações dos apóstolos, a exemplo de Paulo, e por obras de caridade, o cristianismo começou a se expandir entre diferentes grupos sociais e povos também, como os gregos, romanos, samaritanos, entre outros, e regiões ao redor de todo o mar mediterrâneo. Como nós podemos ver aqui nesse mapa, o império romano, que teve, nesse caso aqui você vai ver o império romano, essa linha aqui roxa. E nós vamos ver nessas áreas, avermelhada e rosa, um conhecimento sobre o cristianismo. O cristianismo passou, foi pregado, mas havia maior concentração nessas áreas em vermelhas. Por que tantas pessoas, pobres, se convertiam ao cristianismo? Os pobres buscavam a religião de Jesus, a esperança de conseguir o paraíso. Para eles, que formavam a maioria dos primeiros cristãos, o imperador era o anticristo, e Jesus era a salvação, a felicidade eterna em outra vida. Então, o cristianismo vai ser a primeira resposta, vai encontrar uma resposta maior entre a população pobre, porque esses viam na religião, finalmente a sua redenção, a sua salvação, uma esperança de vida melhor. Já que eles não viam a vida melhorar aqui na Terra, esperavam que fossem recompensados com o paraíso após sua morte. Então, para eles, um ensinamento como o de Paulo, que diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro, era um ensinamento que reconfortava os seus corações. Perseguição aos cristãos. É aqui que nós entramos sobre como os romanos perseguiram os cristãos no início. Conforme o cristianismo se expandia, ou seja, aconteceu, ou perdão, a perseguição aos cristãos aconteceu por mais de dois séculos e incluiu e a exposição a feras famintas para serem devorados e também a destruição de suas igrejas nos lugares que eram permitidos. Lembramos que em lugares como Roma, na própria Jerusalém, não havia templos cristãos. Por muitos tempos, por mais de dois séculos, os cristãos ficaram sem condição nenhuma de ter um templo, de erguer um templo para adorar ao seu Deus. Por quê? Porque eram perseguidos, se fossem na região da Judéia pelos judeus, se fossem na região de domínio romano também pelos romanos. Então, em alguns lugares, aí você só vai ter os templos cristãos sendo, não é uma igreja cristã, o templo sendo erguido a partir, né? E nós vamos ver o seguinte, a perseguição aos cristãos era cruel, como nós podemos ver nessa imagem. Eles eram lançados a feras famintas em estádios lotados de pessoas, né? E outros eram crucificados ou crucificados e queimados vivos. Era uma coisa terrível e todo mundo ficava e ia assistir como se fosse um espetáculo, um grande espetáculo para verem aqueles que se levantavam contra o imperador, contra o império romano, perecerem. Mas, ao contrário do que esperavam, os cristãos, quando eram martirizados, sejam mortos, eles não negavam sua fé, eles cantavam nomes de louvores ao seu Deus e se confortavam com esse tipo de morte, porque eles sabiam, tinham certeza, para onde iriam após aquela morte trágica. Resistindo à perseguição romana, os cristãos reuniam-se em catacumbas, galerias subterrâneas, onde oravam e sepultavam seus mortos. Como nesse exemplo aqui, essa é uma catacumba, que, se eu não estou enganado, lá em Roma, uma catacumba subterrânea. Aqui você tem essa galeria, você vai ter as gavetas onde eram colocados os corpos. E, nesses locais aqui, porque só tinham mortos e tudo mais, os cristãos, os primeiros cristãos, fugindo da perseguição, eles adoravam a Deus nesses lugares, pois ninguém os procuraria lá, além de fazerem alguns cultos domésticos também, nas casas. Apesar de perseguido pelo governo romano, o cristianismo, com sua crença na vida pós-morte, continuou atraindo pobres, remediados, ricos, mulheres, homens e até mesmo as autoridades romanas. E com a crise do século III, o cristianismo se consolidou como uma religião com um grande número de seguidores por todo o império. Inicialmente, os imperadores alarmados intensificaram as perseguições aos cristãos. Posteriormente, perceberam que era melhor aliarem-se a eles a fim de conservar seu poder. É o caso de Conchantino, que em 313 concedeu liberdade de culto aos cristãos por meio do édito de Milão e antes de morrer resolveu-se batizar-se. A consagração do cristianismo deu-se no governo de Teodósio, que em 380 transformou o cristianismo em religião oficial do Império Romano. Então, você vai ter aqui, Conchantino, aquele que mudou a capital do Império Romano para Bizâncio, que se transformou em Constantinopla, Teodósio, que dividiu o Império Romano em dois, capital em Roma e capital em Constantinopla. Então, esses dois imperadores aqui, o primeiro, ele viu que, ele disse que teve aquela visão da qual eu já falei. E, alguns historiadores levantam a questão de que, na verdade, ele estava interessado em não perder o domínio do seu Império. E vendo que quanto mais perseguia cristãos, mais cristãos surgiam, inclusive, entre nobres romanos, entre autoridades romanas, isso acontecia, era raro, mas acontecia, e mais tarde, aí, ele concede a liberdade de culto, após a visão que ele disse ter tido, ele concede a liberdade de culto aos cristãos. Ou seja, a partir daquele momento, 313, na lei de liberdade de culto, o Édito de Milão, ele diz que os cristãos podem adorar quem eles quiserem ao seu Deus em paz. E mais tarde, Teodósio, ele vai se submeter também ao cristianismo católico. É aqui, minha gente, que a igreja, a comunidade católica, né, que não era a única comunidade cristã do mundo, estou falando da comunidade romana, né, a comunidade cristã lá em Roma, eles vão ganhar um espaço maior, a igreja de Roma, ela ganha notoriedade, com o apoio primeiro de Constantino, depois de Teodósio, e o cristianismo católico, ele passa a ser a religião oficial do império. Inclusive, o imperador recomendava que todos os membros do império fossem, né, se tornassem cristãos católicos. e o que isso ia gerar? Isso gerou algumas questões, por exemplo, havia dentre nobres e autoridades romanas que se diziam cristãs católicas, mas continuavam com a prática com a prática pagã, então isso tudo gerou uma certa confusão, tá, mas é aqui, nesse momento que a igreja católica romana, ela vai se firmar enquanto instituição de... O cristianismo passava a ser agora uma das colunas de sustentação do Estado Romano, que passou a ser chamado de Império Romano Cristão, e a igreja católica, ela ganha esse nome, Igreja Católica Apostólica Romana, né, ela, ela acende com esse poder total, junto com o Império Romano. E aqui você vai ter um resumo do cristianismo. Em 1, né, nós temos o nascimento de Cristo, em 33, depois de Cristo, sua morte, esse é o século primeiro. No século segundo, nós vamos ter uma ferreta perseguição aos cristãos, no século terceiro, a expansão do cristianismo, apesar dessa perseguição, e no século quarto, nós vamos ter em 313, depois de Cristo, o Edito de Milão, que é a lei que concedia liberdade de culto aos cristãos, e em 380, depois de Cristo, o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano. os germanos, onde viviam e quem eram? Germanos eram o nome dado aos habitantes da Germânia, né, que, inclusive, é de onde vem a palavra Alemanha, Alemanha em inglês é Germany, região da Europa parcialmente limitada pelos mares Bálticos e o Mar do Norte, e pelos rios Reno e Danúbio. Os germanos eram divididos em vários grupos, alemanos, burgundios, francos, godos, jutos, ostrogodos, saxões, suevos, vândalos, visigodos, entre outros. E aqui você vai ter no mapa onde esses povos habitavam. Você tem o Império Romano dividido em dois, o Império Romano do Ocidente em amarelo, o Império Romano do Oriente em roso, e você vai ter os vários povos e onde eles habitavam. Os jutos, os godos, burgundios, godos também aqui, vândalos, jépidas, quados, suevos, saxões e francos. Todos eles habitavam nessa região chamada de Germania. Daí o nome Germanos, tá certo? Aqui você vai ter outros povos, Erulos, Ostrogodos, Visigodos. Eles se instalaram aqui, num estado federado do Império. Eles possuíam culturas diferentes entre si, mas tinham em comum o fato de serem povos guerreiros e viverem da agricultura. Como nós podemos ver aqui, os germanos dedicavam a maior parte de seu tempo à guerra e à agricultura. Observe na ilustração a frânsica. Esse objeto era ao mesmo tempo a arma e um instrumento agrícola. Na guerra servia como lança. Na agricultura era usada para revolver, ou seja, retirar, cavar a terra para o plantio. A frânsica, esse daqui, tipo um machado, né? E uma lança ao mesmo tempo. Guerra, a razão de ser do Germano. O Germano devia se preparar para a guerra desde pequeno e nisto era ajudado pelo pai. Ao tornar-se um guerreiro, recebia honra e reconhecimento da comunidade. O jovem foi a integrar o Comitatus, isto é, grupo de guerreiros unidos a um chefe militar a quem deviam servir e honrar. O chefe devia ser servido e honrado pois era o elemento chave da comunidade guerreira germânica ao chefe cabia o mérito da vitória. Então, toda a comunidade, né? O povo, a força do povo germânico, ele estava organizado em tribos e cada tribo tinha o seu chefe guerreiro e o chefe guerreiro era ele o responsável pelas vitórias. Ele era a peça-chave, certo? Ele era a peça central da comunidade. Por isso devia ser honrado. além da fidelidade ao chefe, os germanos valorizavam também a coragem nos campos de batalha. Quando um guerreiro era vencido, se matava no campo de batalha ou se escondia na floresta esperando nova oportunidade de guerrear. Com o aumento das guerras contra os romanos, os chefes dos comitatos, aquele grupo de guerreiros, foram ganhando riqueza e poder e alguns deles tornaram-se reis. Vejam essas imagens aí. Nós temos a primeira, o elmo de armadura dos francos de cerca de 600. Nós temos na segunda imagem a faca dos burgundios feita de fêmea folheada a ouro do século VI, ou seja, dos anos 500. E na terceira imagem nós temos uma joia do século VII, ou seja, dos anos 600, feita por artesãos germanos do grupo Visigodo que foi encontrada na Espanha. Os achados arqueológicos confirmam a importância da guerra na vida dos germanos pois nos túmulos encontraram-se grande quantidade de armas, lanças, espadas longas com duplo corte e machados. Então, era um povo que deixou sua marca e a marca principal de ser um povo guerreiro. Contatos, adaptação e exclusão. Contatos. É importante que se diga, a penetração dos germanos no Império Romano foi lenta e gradual, passo a passo. Desde os primeiros tempos do Império Romano, os contatos entre germanos e romanos foram frequentes e muitas vezes pacíficos. Entre os séculos I e IV, os germanos foram entrando no Império Romano de diversas formas. primeiros na função de soldados, chegando a ocupar mais elevados postos do exército romano. A partir do século III, os romanos aceitaram em suas cilindras regimentos formados por germanos como Alanus, os Trogudos, entre outros. Em troca do serviço militar, eles recebiam terras. Esses germanos eram chamados pelos romanos de federados. Alguns soldados germanos chegaram a generais do exército. Aí você pode perguntar por que um povo que era considerado bárbaro pelos romanos foi aceito nos seus exércitos. Lembre-se que nessa época o governo romano como um todo o Império Romano vivia uma crise econômica, política e social. E aí eles não tinham muitos recursos para contratar mais e mais soldados para suas fronteiras. E aí que eles aceitam que os germanos possam trabalhar, possam integrar o seu exército em troca de terra que era a única coisa que o Império Romano tinha para oferecer a eles pelo seu trabalho. Aqui nós temos um general romano acompanhado por um guerreiro germânico em uma representação do século XIX. outra forma que os germanos entraram no Império Romano na condição de agricultores trabalhando nas grandes propriedades romanas como colonos. Lembram daquela relação do colonato o sistema de colonato a pessoa ia trabalhar na terra de um grande proprietário de terra ela consumia parte do que produzia e parte também ela dava ao dono da terra por meio também do comércio os germanos forneciam trigo madeira e peles para os romanos e compravam dos romanos ferramentas e armas e também eles entravam no Império Romano por meio de casamentos entre pessoas desses povos entre os romanos e germanos havia aí quatro formas dos germanos que eles usaram para entrar no Império Romano no exército como agricultores comerciantes ou se casando adaptações durante os séculos de contato ocorreram inúmeras trocas culturais entre os germanos e romanos essas trocas eram facilitadas pelos casamentos entre eles e a participação dos germanos no Império Romano como nós já vimos os germanos assimilaram costumes valores e técnicas de construção civil dos romanos e muitos deles se converteram ao cristianismo antes e depois de ser a religião oficial do Império os germanos por sua vez influenciaram a cultura material e a língua oficial do Império o latim introduziram latim nos termos e expressões de suas línguas maternas e técnicas apuradas de trabalho e metal e é daqui pessoal desse contato entre os germanos e os romanos entre o latim e a língua dos germanos que vão surgir com o passar do tempo da Idade Média que é depois da queda do Império Romano vão surgir as línguas o espanhol português francês italiano e o romeno também mas isso a gente vai falar mais à frente suas joias elmos que é tipo capacetes espadas capacetes coroas e braceletes eram muito admirados pelo mundo romano como nós podemos ver aqui um par de broches em formato de águia a águia aqui é representada aqui é representada é um símbolo do Império Romano já a arte usada para fazer o broche é germânica este é um exemplo das adaptações e trocas ocorridas entre romanos e germanos depois do longo tempo de contato entre esses povos nem os romanos nem os germanos eram mais os mesmos migrações e invasões do Império no final do século IV porém um fator novo veio acelerar o processo histórico os hunos povo nômade vindo da Ásia Central atacaram os germanos ao serem pressionados pelos hunos e interessados nas terras e tesouros dos romanos os germanos intensificaram seus ataques a Roma em 378 por exemplo o imperador romano valente foi derrotado pelos izigudos os izigudos um dos povos germanos passaram a viver de modo independente dentro do Império Romano em cerca de 405 vários povos grupos vários outros grupos germânicos liderados pelos vândalos suevos e alanos cruzaram o Rio Reno em 410 os germanos saquearam Roma e partiram levando ouro pedras preciosas tapetes entre outras coisas os portões da cidade foram abertos pelos próprios escravos dos romanos que estavam cansados de serem oprimidos de serem explorados por volta de 439 outro grupo germano os vândalos invadiu Cartago província romana situada no norte da África prejudicando com isso a cidade de Roma que vivia do trigo importado da região em 445 os germanos atacaram e saquearam Roma por uma semana finalmente em 476 os germanos conquistaram Roma e puseram fim ao Império Romano do Ocidente o Império Romano do Oriente no entanto resistiu a invasão germânica e conseguiu sobreviver por mais de mil anos com o nome do Império Bizantino e aqui você vai ter um mapa que vai mostrar essas invasões dos germanos essas mudanças de lugares as migrações e as invasões germânicas ao Império Romano então os hunos eles vieram aqui da região leste e pressionaram os germanos os germanos por sua vez começaram a invadir o Império Romano então você vai ter aqui os suervos e quando eles atacaram você vai ter os burgundes os lombardos os vândalos os lombardos os gudos os izigudos então os saxões os ângulos os jutos toda essa galera aqui se movimentando no Império em direção ao Império Romano os hunos tentaram invadir o Império Romano do Oriente aqui em amarelo nesse mapa né os izigudos também mas o Império Romano do Oriente ele resistiu quem caiu foi Roma em 476 né pelas mãos dos érolos então os érolos eles tomaram poder e depuseram o último Imperador Romano do Ocidente Rômulo Augusto em 476 depois de Cristo os bizantinos o Império Bizantino era extenso e abrigava povos de diversas culturas e línguas mas tinha o grego como língua oficial aqui você tem esse mapa né a o Império Bizantino nós temos aqui a sua extensão máxima que é essa linha avermelhada nós temos a sua extensão né intermediária que é aqui nessa coloração roseada e na coloração avermelhada nós temos o Império como ele ficou a partir de 1360 então o Império Romano do Oriente chegou a ter isso aqui tudo de terra mas acabou com essas terras aqui essa região em vermelho né o Sacro Império Bizantino Império Romano do Oriente Constantinopla sua capital tinha uma posição geográfica privilegiada ficava na entrada do Mar Negro entre a e a Ásia e era passagem obrigatória de importantes rotas comerciais que ligavam o Oriente ao Ocidente a fama de Constantinopla devia-se principalmente ao seu intenso comércio conhecida como Porta do Oriente a cidade conhecida como Porta do Oriente a cidade era o ponto de encontro de pessoas e mercadorias de várias partes do mundo da China vinha a seda da Índia e do Ceilão que é o Sri Lanka hoje as famosas especiarias como cravo pimenta do reino etc esses produtos mais as joias e as imagens religiosas fabricadas pelos bizantinos eram exportadas para o Ocidente com grande lucro aqui você tem a representação de Constantinopla certo e o fato de ser cercado por água por três dos seus lados facilitava a defesa de Constantinopla então Constantinopla estava quase numa ilha tinha três lados que eram cercados por água e só um por terra então isso facilitava sua defesa a política como quase tudo no império bizantino a política também tinha a ver com a religião o imperador era considerado o representante de Deus na terra era a maior autoridade nos assuntos terrenos como guerra e administração e também nos religiosos para os bizantinos a autoridade do imperador provinha de Deus ou seja o império bizantino era uma teocracia teocracia ela vem de duas palavras teos Deus e cratos poder então seria um governo divino democracia é o governo do povo como a gente já viu quando estudou a Grécia Antiga era o imperador bizantino quem escolhia o patriarca o cargo mais alto na igreja bizantina tipo o papa da igreja bizantina depois do imperador o patriarca era o homem mais poderoso do império então você tinha o imperador no topo do poder abaixo dele o patriarca que era o líder da igreja lá em Bizância em Constantinopla o governo de Justiniano o governo do imperador Justiniano que viveu que viveu entre 527 a 565 seu governo e sua esposa Teodora marcou a história do império bizantino o governo de Justiniano empenhou-se em restabelecer a unidade do império romano reconquistando as terras perdidas para os germanos e aqui você tem um mosaico bizantino representando Justiniano e a cor dele Justiniano é esse que está ao centro certo os imperadores bizantinos eram chamados de basileus que significa rei em grigo conquistaram parte do norte da África aos vândalos a península itálica aos ostrogodos e o sul da Espanha aos izigodos passando com isso a controlar boa parte do mar mediterrâneo como você pode ver no mapa aqui é o império bizantino como nós vimos o império bizantino ele vai acabar nessa área circundando Constantinopla mas antes disso ele chegou a essa área aqui na colmeia marrom então eles conquistaram toda a península itálica o norte da África certo e o sul da península ibérica ao sul da Espanha hoje tudo isso chegou a ser domínio bizantino nas mãos de Justiniano no século VI e aqui em amarelo nós temos os reinos germânicos aí nós vamos prosseguir essas conquistas no entanto custaram caro aos bizantinos para cobrir os gastos com a guerra e a manutenção de novos territórios o imperador passou a aumentar cada vez mais os impostos o que provocou forte descontentamento e revolta a religiosidade bizantina os bizantinos eram cristãos e viviam intensamente o cristianismo católico as certas oficiais como a coroação do imperador tinham sempre um caráter religioso então o imperador quando ia ser coroado como ele era como isso era um artigo de fé que os bizantinos acreditaram ser uma escolha divina um imperador então ele tem a presença do patriarca o grande líder da igreja os aniversários das pessoas eram comemorados duas vezes ao ano olha só que interessante um no dia do seu nascimento e outro no dia cujo nome a pessoa adotou quem faltasse à missa por três domingos seguidos era expulso da igreja escondumado aqui você tem essa imagem da igreja de santa sofia em uma das várias revoltas populares contra o império bizantino a igreja de santa sofia foi completamente destruída utilizando material vindo de várias partes do mundo o governo de justiniano a reconstruiu tornando-a maior e mais bela a cúpula da igreja de santa sofia tem 32 metros de diâmetro e 60 metros de altura e parece estar suspensa no ar em 1936 essa igreja foi transformada em um museu e é muito visitada por pessoas de várias partes do mundo a igreja de santa sofia é um documento do poder e da riqueza dos bizantinos naquele tempo hoje essa igreja foi transformada ela está sob o domínio muçulmano e tudo indica que vai ser transformada em uma mesquita para a adoração islâmica no império bizantino os ícones que eram as imagens pintadas e esculpidas de Cristo da virgem dos santos eram muito populares e serviam como estímulo a devoção católica como você pode ver esse ícone de Maria Maria com Jesus os principais fabricantes dos ícones eram os monges que enriqueciam com essa atividade logo no início os ícones não eram só as imagens pintadas eram também as esculturas as estátuas dos santos de Jesus e de Maria os iconoclastas em 726 movido por razões religiosas e políticas o imperador bizantino Leão XIII proibiu o culto às imagens religiosas e ordenou a destruição de ícones em todo o império o império bizantino quando as imagens começaram a ser destruídas populares reagiram de forma violenta aos iconoclastas aqueles contrários à veneração aos ícones então havia dois grupos um que queria que dizia que Deus proibia o culto a adoração a veneração às imagens fossem elas pintadas ou esculpidas isso era proibido por Deus na sua palavra e havia outro grupo que não via nenhum problema com relação a isso então esses dois grupos se chocaram quando da decisão do imperador bizantino de Leão XIII de mandar destruir todas as imagens e em vários pontos do império bizantino explodiram revoltas muitas delas lideradas por monges e interessados em derrubar o governo imperial lembrem que os monges eram os principais fabricantes dessas imagens e lucravam bastante o imperador mandou reprimi-las duramente essas revoltas decorreu daí uma guerra civil que se prolongou até 843 então durou mais de 100 anos quando a imperatriz Irene de Atenas restabeleceu o direito de culto às imagens Irene de Atenas o cisma do oriente cisma é rompimento ruptura né com o tempo o cristianismo dos bizantinos foi trilhando o caminho próprio a língua da missa era o grego os rituais apelavam os sentimentos e negava-se a existência do purgatório o purgatório pessoal é um lugar segundo a crença católica para o qual os católicos os cristãos vão por não serem considerados santos e eles ficam lá não é um inferno mas é um lugar quente e a cada vez que se reza uma missa pela alma da pessoa o calor naquele lugar espiritual aumenta e conforme esse calor aumenta ele vai retirando como que o calor ele retira gordura do corpo o calor espiritual do purgatório vai retirando todo o pecado do espírito do cristão e então quando ele não tiver mais pecado sobre si ele vai merecer o paraíso essa é a crença católica do purgatório conforme o cristianismo bizantino se diferenciava do cristianismo romano as divergências entre o patriarca e o papa iam aumentando olha pessoal patriarca quer dizer grande pai e papa também quer dizer grande pai só muda a origem das palavras mas o significado é o mesmo já que ambos se consideravam dirigentes supremos da cristandade então aqui você tem um primeiro choque no cristianismo o papa romano ele dizia ser o grande líder de todos os cristãos mas também o patriarca bizantino por estar por habitar a capital do império romano do oriente também se dizia líder de todo o cristianismo então é o primeiro choque as relações entre o patriarca e o papa pioraram a tal ponto que em 1054 ocorreu o rompimento a igreja cristã dividiu-se em duas a igreja católica apostólica romana liderada pelo papa e a igreja cristã ortodoxa grega dirigida pelo patriarca a palavra ortodoxa vem do fato desses cristãos por eles não aceitarem estátuas de santos eles aceitam as imagens pintadas os ícones certo mas eles não aceitam estátuas de santos nas suas igrejas aí por eles seguirem a bíblia de forma que eles consideram correta ou seja forma ortodoxa ortodoxia quer dizer correção então por eles seguirem a bíblia como a bíblia diz segundo o seu entendimento daí o nome igreja cristã ortodoxa grega essa divisão ficou conhecida como cisma ou seja rompimento do oriente e perdura até hoje hoje você tem a igreja católica apostólica romana e a igreja ortodoxa grega a igreja ortodoxa russa então você tem duas igrejas ortodoxas principais no mundo esse cristianismo chamado de ortodoxo expandiu-se com as fronteiras do império conforme ampliavam-se ampliavam-se as conquistas os bizantinos foram evangelizando e convertendo e convertendo povos eslavos ao cristianismo os povos eslavos eram povos que habitavam a região onde hoje é a Rússia é por isso que você vai ter uma grande uma grande influência da igreja ortodoxa naquela região aqui você tem os irmãos São Cirilo à esquerda e São Metódio à direita que dedicavam-se a evangelizar os povos eslavos a escrita usada hoje na Rússia derivou do alfabeto criado por eles que interessante os muçulmanos enquanto o império bizantino conquistava Ternas no ocidente na Arábia surgia um líder que fundou a nova religião monoteísta o islamismo pregando a crença em um único deus Maomé reuniu a sua volta um grupo de seguidores os muçulmanos isto desagradou comerciantes locais que lucravam com os peregrinos que iam a cidade de Meca adorar os deuses nos quais acreditavam a região da Arábia naquela época de Maomé ela era pagã ela era ela era politeísta eles acreditavam em vários deuses só que Maomé que habitava aquela região ele era sobrinho de um grande comerciante perdeu o seu pai logo cedo ele conversava muito com esses peregrinos os peregrinos que iam até Meca adorar os deuses e eles ouviam várias histórias inclusive sobre Abraão e de Jesus ele não sabia ler e escrever e veja aí o seu conhecimento acerca do judaísmo aqui você tem a pintura turca do século 16 representando Maomé e o arcanjo Gabriel repare que não se vê o rosto de Maomé pois os muçulmanos fazem restrições à reprodução do seu rosto para os muçulmanos não é não seria muito bom espiritualmente representar o rosto do profeta do grande profeta deles então os comerciantes passaram a perseguir Maomé que por isso se mudou para Meca de Meca para Iatreb chamada depois de Medina a cidade do profeta esse episódio da saída de Maomé ou fuga dele para Meca para Iatreb ocorreu em 622 e é chamado de Égira e também foi escolhido pelos muçulmanos como ano 1 do calendário deles então se você fizer as contas de 622 para 2020 nós vamos ter quase 1400 anos certo? nós vamos ter 1398 anos então é justamente isso no calendário muçulmano eles ainda não chegaram nem ao ano 1400 no calendário cristão como a gente considera o nascimento de Jesus isso teria acontecido 2020 anos atrás já no calendário judaico no calendário hebraico eles já estão no ano 5000 e tarará porque eles consideram a data que é a criação do mundo desde que o mundo teria sido criado então aí já teriam decorrido mais de 5 mil anos segundo o calendário judaico depois Maomé e seus seguidores conquistaram Meca pela força das armas em 630 fato que marca o nascimento do islam palavra do árabe que significa submissão total a Deus então islamismo vem de islam islam quer dizer submissão a Allah a Deus o nome que ele chama né Allah quer dizer o Deus Meca tornou-se então capital da religião muçulmana ao falecer em 632 Maomé já tinha conseguido unir em torno do islamismo as populações árabes das cidades e do deserto e ao mesmo tempo havia criado um estado árabe como você pode ver nesse mapa nós vamos ter a região conquistada por Maomé em amarelo as primeiras conquistas islâmicas depois de sua morte em roxo e as conquistas posteriores até 750 em em verde e tudo isso aqui chegou a ser né tudo que está dentro dessa linha rosa chegou a ser de domínio muçulmano império árabe o islamismo a religião criada por Maomé é chamada islamismo e seu principal e seu princípio fundamental é a crença no único deus assim como o judaísmo e o cristianismo nós temos o monoteísmo adoração ao único deus diferente dos povos anteriores que eram politeístas acreditavam em vários deuses o islamismo é uma religião simples e este é com certeza um dos motivos de sua rápida expansão pelo mundo hoje em dia é uma das religiões que mais cresce no mundo atualmente todo muçulmano deve fazer cinco coisas primeiro crer em um só deus Allah e seguir os ensinamentos dele de Maomé o seu mensageiro orar cinco vezes ao dia com o rosto voltado para a cidade de Meca que é a capital sagrada dos muçulmanos dar aos necessitados uma ajuda proporcional aos bens que possui então se você pode doar muito doe muito se pode doar pouco doe pouco mais ajuda os necessitados jejuar durante os trinta dias do ramadão que é o mês sagrado do jejum dele o fiel não deve ingerir nem alimento nem água do nascer ao pôr do sol e ir a Meca ao menos uma vez na vida caso tenha recursos financeiros para isso então esses são cinco pilares da fé muçulmana crença no único deus orar cinco vezes ao dia ajudar os necessitados jejuar e peregrinar a Meca nessa imagem de 2018 milhares de fiéis oram ao redor da caaba a pedra né a pedra negra que fica em Meca na Arábia Saudita a cidade hoje é o principal centro religioso do mundo muçulmano e um dos primeiros centros comerciais da Arábia Saudita a expansão islâmica após a morte de Maomé os primeiros califas empenharam-se para expandir o islamismo para além da Arábia entre os fatores da expansão muçulmana estavam o interesse do controle das rias de comércio por terra e por mar através do Mediterrâneo a Jihad que é a guerra santa para converter os infiéis nome dado às pessoas de outras religiões a crença de que aquele que morresse lutando pela expansão do islamismo ganharia o paraíso então aqui você tem os três fatores que impulsionaram a expansão muçulmana que foi ela foi promovida pelos califas os líderes desse império aqui você aí primeira coisa o interesse comercial segunda coisa converter mais pessoas a fé islâmica os infiéis inclusive no corão que é o livro sagrado dos muçulmanos tem uma recomendação a morte dos infiéis caso eles não se dobrem a lá então é uma religião bem como é que eu diria hostil a quem não aceita ela é bem diferente ela é diferente do cristianismo onde você tem uma pregação um proselitismo a busca da conversão das pessoas mas não há uma obrigação com relação a isso já o islamismo não é uma obrigatoriedade e também a crença daquele que lutasse e morresse lutando pelo seu pelo o islam ele ganharia o paraíso sob a liberança dos omíadas importante família da cidade de meca cujo governo se estendeu de 661 a 750 quase 100 anos os muçulmanos conquistaram grandes porções de terras a leste e a oeste depois partindo do continente africano tomaram a península ibérica nessa península foram finalmente detidos pelos guerreiros francos na batalha de Poitiers em 732 depois de Cristo e aqui você tem uma cena da batalha de Poitiers onde Carlos Martel o imperador do sacro império germânico ele 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 impediu e Carlos Martel tem esse nome esse rei aqui que está montado no cavalo ele tem esse nome porque Martel é Martelo porque como Martelo ele deteve o avanço dos árabes ali no continente europeu a conquista de terras e tanto chaves do comércio pelos árabes se deu numa velocidade espantosa em 100 anos a contar da morte de Maomé formaram um imenso império que ia desde as fronteiras da China a leste até o extremo oeste da Europa como nós podemos ver nesse mapa então o que está aqui em vermelho nessa cor aqui ciena né ciano aqui essa cor escura essa aqui é a região de origem do império árabe e depois da morte de de Maomé a expansão dos quatro primeiros califas e na coloração mais clara a conquista dos homíadas e o império bizantino esse aqui e aqui o império o império germânico império bizantino e olha só como o quanto de terra os árabes chegaram a conquistar enorme né mediterrâneo espaço de interação entre povos e culturas com a expansão do império islâmico e a conquista do norte da África da Espanha e da Sicília a metade sul do mediterrâneo tornou-se um lago muçulmano várias cidades sob domínio islâmico como Alexandria e Tunis no norte da África renasceram para o comércio e a comunicação através do grande mar que era uma mediterrânea os moradores dessas cidades dependiam de alimentos e matérias primas fibras têxteis né pra fazer os tecidos e metais vindos de longe e ao mesmo tempo seus artesãos produziam bens pra exportação os tunesianos por exemplo dependiam de grãos da Sicília e exportavam linho e artigos de algodão para aquela ilha a Espanha Islâmica obtinha grãos do Marrocos e vendia para os marroquinos tecidos cerâmica artesanato e metal naquela época os mercadores já usavam notas de crédito e cheque pra comprarem a vista ou a prestação olha notas de crédito era um documento que era emitido né por um vendedor para um alguém que comprou seu produto aquela nota de crédito era assim ele comprou o vendedor tava dizendo né que aquele que tivesse com a nota de crédito que ele comprou determinado produto mas ainda não recebeu e quando o vendedor tivesse com o produto ou aquela pessoa que tivesse com a nota de crédito teria direito aquele determinado produto mesmo sob a liderança muçulmana no mediterrâneo o comércio bizantino continuou vivo os mercadores bizantinos continuaram comerciando com o ocidente via itália e com o oriente via mar negro os mercadores de veneza na itália também se arriscaram por se arriscaram por mares muçulmanos levando e trazendo mercadorias assim nos séculos oito e não oitavo e nono o mediterrâneo era cruzado por comerciantes árabes muçulmanos bizantinos judeus sírios africanos gregos italianos entre outros ou seja os mercadores do oriente da áfrica e da europa circulavam pelo grande mar levando e trazendo mercadorias esses mercadores porém não tocavam apenas mercadorias pelo mediterrâneo de porto em porto e o levando e trazendo também ideias práticas línguas religiões e conhecimentos ou seja saberes foi pelo mediterrâneo por exemplo que obras de medicina e filosofia gregas chegaram ao sul da espanha e de lá foram levados à itália aqui você tem esse mapa que é o mediterrâneo o espaço de interação o mar mediterrâneo né as cidades portuárias do mediterrâneo oriental a exemplo de antioquia tiro cairo alexandria e éfeso tornaram-se locais de comércio e de trocas culturais intensas entre as pessoas e povos ocorreu assim o reavivamento comercial e cultural do mediterrâneo oriental então éfeso antioquia tiro alexandria e cairo e túneis eram exemplos de grandes e importantes cidades comerciais na época mas essa integração marítima ou seja esse essa grande ligação que havia entre esses povos por meio do mar apesar de intensa não foi completa como quando os romanos chamavam o mediterrâneo de marinófria por quê? porque você não tinha mais um império só você tinha três grandes impérios dividindo disputando espaço bom galera essa foi nossa aula foi um pouco foi um pouco longa porque ela vai abranger desde o fim do império romano até quase toda a alta idade média a metade da idade média então nós vamos ver como ali aconteceram as interações dos povos que estavam em torno que eram banhados pelo mar mediterrâneo dentre os quais nós falamos dos romanos dos povos germânicos que invadiram o território romano não é isso? falamos ainda do império bizantino que foi a parte do império romano que ficou de pé após a queda do império romano do ocidente então o império romano foi dividido em dois e a parte oriental que é o império bizantino ela fica falamos desse império e também falamos do surgimento e expansão dos muçulmanos espero que vocês tenham gostado se ficou alguma dúvida volta vê o vídeo com calma pausa lembre-se que estudar é preciso comente culta compartilhe o conhecimento se inscreva no canal se ainda não se inscreveu um forte abraço fica com Deus e tchau tchau